Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja bem-vindo ao seu espaço, um espaço reservado. A Rede Boas Novas valoriza tanto você. Eu nunca vi um programa espaço masculino, né? Dessa Boas Novas, mas você é tão valorizada que a gente tem aqui diariamente, uma hora, todo dia na semana, de segunda a sexta, só para você. Esse é o espaço feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer poder te representar aí, falando aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre como conquistar seus objetivos de vida. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz a vida inteira, né? A pergunta da vida. Como conquistar os seus objetivos de vida? E para conversar aqui comigo, eu tenho Priscila Zanatelli, consultora de carreira. Seja muito bem-vinda, obrigada. Tenho também Hilton Nascimento, que é consultor financeiro. Seja muito bem-vindo. Nosso amigo conhecido aqui, Edson Stoffel, que é coach. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E na música também conhecida a nossa, Paola Carla. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Você vai cantar, mas pode participar do Paz de Papo também, tá? Com certeza. Com esse tema aí, com certeza, já estou dentro. Mulher, então, né? Falou, chegou, olho brilha. Que bom que a gente tem representantes femininos, mas homens também para dar aquela equilibrada, né? Mulher muito romântica. Mas vai dar certo, vai ser um bom papo. E eu queria chamar você também, que está aí em casa, para participar do nosso programa, continuar mandando suas perguntas, suas sugestões, a receita que você quer que a gente faça aqui. Enfim, a gente faz o que você manda. Você é o nosso melhor termômetro do que a gente está fazendo aqui. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 2121126222. Tem também o número do WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. A menina, a mulherzinha aqui, ainda não, Tereza, não decorou. Mas está ali, código 21-98151-0069. Mande sua sugestão e a gente vai ter um prazer em lhe atender. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós temos um canal no YouTube, lá você encontra daqui a pouco esse, Espaço Feminino, outros que já passaram, e os outros programas da Boas Novas, todos. Entre, se inscreva, compartilhe, comente, continue fazendo a Boas Novas seu, o que ela é. Eu acho que eu não preciso nem fazer as primeiras perguntas que já chegaram para mim, eu vou perguntar para vocês o tema do programa. Como conquistar seus objetivos de vida? Tem uma receita? Tem alguns passos, né? Tem algumas dicas. Não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo pronta, não. É, a gente dá um passo a passo, né? Você acreditar, você saber o motivo, e realmente a pessoa vai assim, conquistando, vai conseguindo, e é por aí. Edson? Metodologia é uma palavra fundamental. Para tudo na vida, de modo geral, a gente precisa ter métodos. Por exemplo, na organização, você precisa seguir um padrão, seguir uma lógica, um método. Se você não tiver um método, você se perde. Porque algumas pessoas têm a mente já organizada, e outras pessoas precisam se organizar. E isso demanda por um cuidado, por um planejamento. Enfim, tem uma série de passos que os nossos colegas já falaram, alguns deles. Se a pessoa seguir um método, ela consegue conquistar os seus objetivos, mas demanda ainda por alguns outros aspectos principais, como, por exemplo, inteligência emocional, como nossos colegas falaram. Sim, eu acho que foi interessante. Algumas coisas que eu vi um pouco de cada, né? Inteligência emocional é um negócio que eu acho fundamental, mas também se organizar. Organização, eu acho que passa muito. A gente está num mundo muito rápido. Tudo é de uma vez, tudo é rápido. A gente não tem tempo, às vezes, nem para se organizar. Se a nossa vida não está organizada, como é que a gente vai conquistar o mundo? E o próprio acesso de opções, né? Hoje, se você fosse falar de uma metodologia, como ele me colocou, você teria que começar criando mesmo um propósito. Então, qual o objetivo, né? Isso tem que ser claro, tem que ter tempo. Saber o que tu quer primeiro, né? Senão fica só no campo das ideias, dos sonhos. Acho que um segundo passo, você teria que descobrir os seus talentos mesmo. O que você tem, né? O que é autêntico em você? O que você tem de diferente, de singular, para você atingir aquele objetivo, atingir aquele sonho? Depois você começa escrevendo a sua história, né? Então, aquele primeiro quilômetro é sempre o mais difícil, né? Porque são muitas tentações, e você, às vezes, acha que vai para um caminho, mas quer ir para outro caminho. Acho que o quarto passo, se a gente fosse colocar num passo a passo, seria você realmente identificar os recursos que você tem disponível. E muitas pessoas entendem isso sempre como um recurso financeiro, quando, na verdade, a inteligência emocional, né? É um dos fundamentos. Você saber se comparar, mas, ao mesmo tempo, não tomar. O financeiro é a consequência, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. O financeiro é a consequência. E tudo vem do que, realmente, quando você sabe o que você quer, você já tem 50%. Porque as pessoas, às vezes, não saem de um lugar para o outro, porque elas não sabem justamente o que querem. E depois que eles sabem o que querem, você vai começar a trabalhar a sua mente. E aí, qual o motivo, né? Para que eu quero isso? Então, quando você pontua um para quê, que eu quero, eu quero isso para isso, isso e isso, você já começa a clarear o objetivo dentro de você. Aí, vem as suas atitudes, vem os seus recursos. E uma coisa legal, né? Que a Priscila falou, são os talentos. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Então, quando você reconhece esse talento, e você pode ver uma possibilidade, que isso pode virar um objetivo, e, consequentemente, ainda você pode ganhar dinheiro, né? Você tem um benefício financeiro, isso é muito bom. Eu acho legal, até aqui, a gente tem três pessoas, cada uma consultora em alguma coisa. porque o coach também é um consultor, né? Não deixa de ser. E eu já disse isso outras vezes, ninguém está aqui à toa. Vocês foram escolhidos a dedo para estarem aqui, e isso é legal, porque às vezes a gente quer uma coisa. Olha, eu acho que eu nasci para isso. Mas a gente precisa de alguém, às vezes, para dizer para a gente, olha, não tem outra coisa, não. Talvez não seja esse o seu ponto forte, o seu maior talento. E a gente quer, a gente acha que é bom, mas a gente, às vezes, precisa de alguém, procurar uma ajuda para clarear, né? Na cabeça. E é verdade que, às vezes, a gente vê isso com o filho, né? Você batalha tanto num filho, e o filho não escuta. Aí vem uma pessoa de fora, fala a mesma coisa de uma maneira diferente. Senta de casa, não faz milagre, né? Senta de casa, não faz milagre, né? Aí você fala de uma coisa diferente. Eu falei, poxa, pai, eu tenho uma filha de 23 anos. Poxa, pai, é isso, isso, isso. Aí você pensa, nossa. Tudo que eu já disse. Eu falei isso tanto tempo atrás. Aí você ainda diz, é, é sim. Mas é, então, eu digo que tudo tem seu tempo, na verdade, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem as palavras-chave. Tem muito a ver com essa inteligência emocional que a gente sente, o significado que as coisas têm para a gente, né? Legal. A gente vai ter muita coisa para falar sobre isso, e ainda vou ouvir do Edson e da Priscila, como elas fazem, né? Para fazer esse confronto com as pessoas. Mas antes eu queria ouvir a música Rei, da Paola. Vamos lá. CD Sonhos Perfeitos. Tu és a minha inspiração Para louvar e te adorar Pois estar em tua presença É bem mais que um prazer É bem mais que um prazer, não tem igual Tens cuidado de mim Tens curado a minha dor Te adoro, te louvo, Senhor Eis a razão da minha vida Meu prazer, meu prazer é te adorar Minha emoção mais forte Que todo mundo note Tua presença, Senhor Em toda terra Em meio ao meu louvor Tu és a minha inspiração Para louvar e te adorar Pois estar em tua presença É bem mais que um prazer, não tem igual Tens cuidado de mim Tens curado a minha dor Te adoro, te louvo, Senhor Eis a razão da minha vida Meu prazer é te adorar Minha emoção mais forte Que todo mundo note Tua presença, Senhor Em toda terra Em meio ao meu louvor Eis a razão da minha vida Meu prazer é te adorar Minha emoção mais forte Que todo mundo note Tua presença, Senhor Em toda terra Em meio ao meu louvor Tu és, Senhor Tu és, és a razão da minha vida Tu és, és a razão da minha vida Meu prazer é te adorar Minha emoção mais forte Minha emoção mais forte Que todo mundo note Tua presença, Senhor Em toda terra Em meio ao meu louvor Em toda terra Em meio ao meu louvor Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora Primeiro, você perdeu a voz da Paola Que foi top demais Mas fica tranquilo Segura aí até o final Que ela vai cantar de novo Segundo, estamos falando hoje Sobre como conquistar Os seus objetivos de vida E eu tenho aqui Agora que eu já estou na intimidade A Priscila, o Hilton e o Edson Comigo aqui Além da Paola, é claro Terminamos o último bloco Eu fiz uma pergunta para ele Dizendo Às vezes uma pessoa chega E procura ajuda Para tentar descobrir Como conquistar os objetivos Achando que Seu objetivo é fazer uma coisa E conhecendo Vocês descobrem de repente Não é bem isso Que essa pessoa está pensando Então como é que Vocês fazem para Deixa a pessoa entender Que talvez não seja bem Esse caminho Eu acho que tem dois princípios Que eu gosto muito de falar Que é o princípio da análise comparativa E o da vantagem comparativa Eu acho que muitas pessoas Acabam tomando decisões Com base no externo Então o que alguém acha Que é melhor para mim Ou que o mercado está em alta Ou que estão me dizendo Que eu vou conseguir Ter sucesso Quando na verdade O processo tinha que ser Exatamente o inverso Você tem que olhar Para dentro de si Quais são os seus valores Quais são as suas crenças Qual é o seu verdadeiro sonho O seu propósito Onde você quer chegar Porque uma vez que você tem Esse norte estabelecido O mercado pode estar em alta As pessoas podem estar dizendo Que não é por esse caminho Você sabe no seu interior Que toda dificuldade Que você passar Todo o caminho Que nem sempre é fácil Está te conduzindo Para aquele norte Que está muito bem estruturado Muito bem definido Eu acho que as pessoas Tendem a confundir Claro que o feedback O que as pessoas dizem É muito importante A gente tem que sempre Levar em consideração Agora não para mudar o caminho Ou sempre ter um norte Diferente É legal Edson Isso que a nossa colega falou Priscila É fundamental A pessoa não sabe Muitas vezes o que quer E quando ela tem uma ideia Do que queira Ela não é específica E um dos pontos chaves É a especificidade Pessoas muitas vezes Não escrevem o que pensam E pensam Fica na cabeça Fica no coração E vai pensando Continua pensando E não leva à prática Uma das coisas Que a pessoa pode fazer É um dos princípios É escrever O que eu quero Dia Mês Ano Especificidade Eu quero um carro Eu quero um carro preto Eu quero um carro Com ar-condicionado Com os acessórios específicos Eu quero conquistar isso Daqui a Três dias Daqui a dez dias Daqui a três anos Daqui a dez anos Enfim A especificidade Você realiza também Né gente Sim O cérebro Capta Aquilo que a gente comanda E aquilo que a gente comanda É aquilo que a gente decide Essa é outra palavra chave Decisão Legal Se você não decidir Você não será específico Se você não for específico O cérebro não entenderá Se o cérebro não entender Ele não gerará Dentro de você Os hormônios necessários A proatividade E a energia Que é a inteligência emocional Que a gente já comentou Sem isso Ele não vai para muito lugar Não Ele vai ficar meio que perdido É verdade Por isso É uma coisa bem bacana Que os dois falaram Que na verdade Parece diferente Mas estão todos juntos Isso é fantástico É bem legal Tanto do sonho Quanto do objetivo Claro Você ter Uma clareza Você ter uma meta definida E o Edson falou muito bem Com prazo Sabe Você dizendo Eu quero ser feliz Como Isso 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 Para você ser específico Isso é muito bacana Em qualquer meta Em qualquer objetivo Que a gente tenha na vida Né E o sonho Que a Priscila falou Foi bem interessante Que eu digo que Você Uma pergunta que eu faço Né Que eu trabalho Mentoria financeira Coach também O sonho de quem você está vivendo Do seu Ou de outra pessoa Então É importante a gente fazer Essa pergunta pra gente Verdade O sonho de quem que a gente está Será que é do meu pai Da minha mãe Né Que a gente traz as nossas crenças A gente traz as coisas Que a gente acredita Traz tudo assim Então é muito importante você saber Não Esse é o meu sonho Foi o que a Priscila falou Então é o seu sonho Não importa a crise Não importa o que o mercado Não está bom É você não deixar levar Por efeito manada Está todo mundo fazendo Eu vou fazer Não Seja fiel Ao que você acredita As coisas que você quer Eu acho que Esse efeito manada É muito ligado Pelo dinheiro Muito Entendeu Eu acho que é o dinheiro Para fazer feliz Então se é lá que está dando o dinheiro É lá que eu vou Exatamente isso Isso Tereza Como é o outro que tu falou Da confissão Não De que? Agora Quando eu falei do dinheiro Não Não Então É da profissão 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 também Muita gente fala Que está dando dinheiro Até um negócio Vou montar esse negócio Que está dando dinheiro Poxa Às vezes não é o que você quer Aí você começa a ferir As coisas dentro de você Aí você não se sente bem Aí o negócio Você acha que vai ganhar dinheiro ou não Não Porque você está fugindo Uma coisa que está dentro de si Pode ser aquela coisa Que vende sozinha Mas não vai rolar Exatamente Exatamente Você sabe de uma coisa Tereza Existe uma tônica Uma suma Dentro da área do coaching Que diz assim Todo coach Precisa de um coach E quando um coach Que precisa de um coach Ele acaba muitas vezes Sendo amplo Nas suas atuações Ele precisa ser focado também Essa é uma outra palavra Foco Anota aí gente Foco Principal Sem foco você vai Para vários lugares E não chega Barata toda Ao objetivo principal Se o coach Que é Normalmente É focado É determinado É proativo É planejador Ele precisa de coach Imagina as outras pessoas O nosso Brasil Está muito perdido Porque as pessoas Não sabem o que querem Não sabem para onde vão E se não sabem para onde vão Qualquer caminho serve E aí fere a essência A essência da sua vida Cada um é de um jeito Exatamente Todos nós fomos formados É o CEO É o CEO É o chefe É o presidente E que coordena tudo Mas a gente não sabe Coordenar a nossa vida Muitas vezes E precisa de ajuda E hoje nós temos os coaches Que nos ajudam E não só isso A gente não Além de não saber direito A gente está numa situação Econômica difícil Muitas pessoas Trabalharam a vida inteira No que amavam Não se viram Por situações Na rua E agora estou aceitando Qualquer coisa Por sobrevivência Sim É Mas eu acho interessante A gente entender Que quando é uma situação Dessa Por uma fase Por uma coisa econômica A gente também não tem que achar Que a vida acabou E estar contente Ao mesmo tempo Que você sabe Que você ainda não Atingiu o seu objetivo Você saber também viver Contente com o que tem No momento Porque eu acho Que isso também É parte do objetivo E mais Quando a vida te traz Essas perguntas novas Ou um momento Diferente mesmo Difícil Você foi mandado embora Um país está em crise É um bom momento Para você mudar Talvez aquela ideia Aquela paixão Aquela Que você tinha Lá dentro Você nunca teve Exatamente A oportunidade para fazer Por que não agora Por que não arriscar Já que a vida acabou Te levando por esse caminho Às vezes é uma grande oportunidade E se a pessoa souber aproveitar Pode ser um grande caminho Mesmo para o sucesso E isso eu vejo também Como um aprendizado E às vezes Você está no emprego Que você não é feliz Então essa é a chance Muita gente Aí a chance de você mudar É exatamente essa Que você não está feliz Você quer ter uma outra carreira Você quer seguir seus sonhos Você quer criar um objetivo Então nada melhor De você ver isso Como uma grande oportunidade Claro Vai mexer no nosso emocional Mexe Aí que é bacana Inteligência emocional Você saber Você ter autoconfiança Automotivação Você ser aquela pessoa Autorresponsável Para as suas coisas Mas enfim É você ver que sim Poxa Eu vou fazer diferente Dessa vez Eu tenho essa chance Você falou uma coisa Muito interessante Tereza Eu digo que A pessoa fala Eu sou médico Eu sou não Você está médico Porque quando você está Você se abre para a solução E você se abre para a mudança Quando você é Está no teu nível de identidade Isso é difícil mudar Então eu estou Entendeu Eu acho que Essa é uma coisa Que eu uso muito Eu enfim Não é a primeira vez Que a Carla está aqui comigo Imagino que ela já tenha vindo aqui Com a Luana também Paola O que eu falei? Paola Paola Carla, não é? É É É o negócio do Paola, né? Está no meio Está no meio Está por aí Eu não me considero assim Íntima dela Mas eu já vi Teve um programa aqui Que a gente apresentou Sobre relacionamento Mãe e filha E aí eu conheci A mãe dela Ela cozinha E o pai estava aqui por fora Não era isso? Era o teu pai que estava aqui? Não era eu não Não era tu? Não Eu tinha certeza que era tu Então, tudo bem Nada a ver Mas enfim Eu vou comentar o caso Então dessa cantora Que eu não lembro quem era Achava que era ela Mas não era São muitas afinal Ótimo Perfeito Acabou com o programa Minha cara está lá embaixo Agora Não tem problema não É A menina Estava aqui com a mãe na cozinha E ela Cantora Mas a mãe falou Olha, ela cozinha muito E ela falou Mas eu cheguei a pensar Eu comecei a trabalhar Cássia? Céssia 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 Pronto Parece não, né? Nada a ver Estou toda errada na vida Não tem problema não Ainda bem que eu estou aqui Eu sei que é isso que eu tenho que fazer E eu sou feliz Está tudo sob controle emocional Tem alto nível Muito bom Ela começou a ajudar a mãe No trabalho da culinária Ela achou que ela devia seguir Mas ela também Viu que ela era muito boa na música E aí? Como é que faz Quando a gente encontra uma pessoa Poxa, eu tenho esses dois talentos grandes Eu gosto muito de um Eu gosto muito de outro A gente pode tentar Seguir os dois objetivos Ou é melhor Ver um ou outro Para também não desfocar Porque música e culinária São coisas assim Dois extremos Completamente diferentes, né? Às vezes até integrando, né? Não, por favor Vai lá Numa situação Que eu estou vivendo, né? Eu terminei o ensino médio Aí eu fiquei pensando E agora? Música ou não? Porque a minha família ficava Gente, música não tem futuro Música é um negócio muito amplo Então eu falei Poxa, eu amo criança Comecei a cursar pedagogia na UERJ Mas não adianta Não é barato, né? O negócio é a música mesmo Desde pequena Em casa Aprendi lá Teclado E voltei para a música Vou terminar a pedagogia No ano que vem Mas aí até meu esposo Entrou na dança A gente está na música A gente tem ido Para as igrejas E é isso Tem que ter amor É isso que me faz Feliz, né? Feliz Exatamente Agora sim, por favor Não, tem sempre Tem sempre uma coisa que Sabe? Que o olho brilha um pouquinho mais Eu acho que tem sempre Exatamente Você vai tratar com as crianças Você vai ser uma ótima pedagoga Mas talvez a música Sempre fale um pouquinho mais forte Exatamente E às vezes tem uma coisa que É inusitada De você unir as duas coisas Eu tive uma cliente uma vez Que ela era uma excelente médica Vinha de famílias de médicos Mas amava a dança Hoje ela está desenvolvendo Um trabalho Com pessoas que têm Alzheimer E outras que já tiveram câncer Ah, muito legal E usam a dança Para melhorar o tratamento formal Ou seja Uma médica dançarina Mas que conseguiu unir As duas paixões E ajudar muita gente Então Ele é um dos dois Mas se você fala, né? A pessoa fala Nossa, mas não Você teria que escolher Quando na verdade não Ela conseguiu unir as duas coisas Então é muitas vezes pensar Mesmo fora da caixa E ir em linha Com esse brilhinho no olho Do que você realmente Eu achei legal isso Que você falou Porque às vezes Quando a gente pensa Poxa, mas gastronomia Em música Poxa, dança Em medicina Nada a ver uma coisa com a outra A gente não consegue ver Que pode existir essa conexão Você pode ser o chefe cantor Por que não? O importante é ser algo Que você realmente acredita Se você acha que faz bem As duas Eu digo o seguinte É você descobrir a sua paixão Muito Com a sua paixão A minha paixão é essa Então você Porque a paixão Você vai trabalhar oito horas Você vai cantar dez horas Feliz Alegre Com sorriso, né? Você trabalha no que gosta também Eu também trabalho no que gosta Todos nós aqui fazemos o que nós gostamos A gente trabalha feliz Quando vê Deus de noite Meu Deus, tem que ir para casa Não é assim? Então Eu acho que a paixão É muito importante Para a gente começar de tudo Primeiro é a paixão Eu tenho paixão em quê? Ah, em cantar Eu tenho paixão em atender Eu tenho paixão em cozinhar Aí depois disso sim Você vai ter aquela visão Como é que eu vou fazer Para poder atingir isso Isso, isso, aquilo Aí você vai criar uma visão E depois vem a missão Como se fosse uma empresa realmente Então você vai à missão E você Bom, é isso que eu vou fazer Então é muito bacana Agora nada impede Você pode ser bom nas duas coisas E pode unir Você criar Você fazer realmente fora da caixa Que nem a Priscila falou Isso é muito bom Eu acho que quando a gente reconhece Que dá para unir dois talentos Dois pontos fortes Isso cria um diferencial Sim E hoje em dia O mercado está tão competitivo Tem tanta gente que Imagino Quantos advogados existem no mundo Quantos médicos existem no mundo Então se você tem alguma coisa diferente É o que vai te destacar, né? Sim, sem dúvida Tereza, uma coisa muito importante Na vida É que as pessoas precisam olhar Para dentro de si Nessa correria Com tantas ofertas Com tantas oportunidades Com tantas chances Na era do conhecimento Que é onde nós vivemos, né? O nosso século E o nosso ambiente E a nossa realidade hoje Eu tenho 45 Os nossos colegas aqui Têm um pouco menos do que eu, né? Não, eu tenho 50 Ah, tá top Tá muito bem Tá todo mundo bem Eu que tá boa E a Priscila ali Parece que tem uns 20 25, né Priscila? Mulher, adora o brito, né? A esposa ensinou direitinho Abraço, Samanta E o grande detalhe Disso tudo É que nós somos Um corpo Dentro desse universo Dentro desse planeta E muitas vezes As pessoas querem andar sozinhas E elas podem muitas vezes Unir Força Com outras pessoas E às vezes unir Conexões De prazeres De paixões Que a pessoa tem E desenvolver O ímpeto Da sua própria personalidade Do seu próprio gosto Da sua própria paixão E unir as duas coisas Conforme a Priscila falou E colocar isso em prática O mundo precisa de criação O mundo precisa de criatividade O mundo não precisa mais do mesmo Então se nós sairmos Ficarmos fora da caixa Se nós sairmos um pouquinho Do nosso corre-corre Considerando a era do conhecimento Que a gente tem E analisarmos a nossa vida O que a gente gosta Os prazeres As alegrias As paixões A gente vai se tornar Uma pessoa muito melhor Do que o que a gente tem sido Porque a gente fica se alimentando E às vezes de coisas inadequadas Coisas ruins Que vão gerar crise Que vão gerar crise de identidade Crise de temperamento De uma série de outras coisas Porque não sabem o que querem Não sabem como são Não seguem a sua missão de vida Se tiver uma missão de vida muito clara Ela vai ter um alcance muito grande É, eu acho que nessa hora Que a gente define O que a gente realmente gosta O que realmente a gente quer Vai vir sempre um ou outro Ah, isso não dá dinheiro Ah, não tá na maré Ah, não sei o que Mas cara, se tu gostar mesmo Se tu for bom nisso Tu vai vender pedra E tu vai ficar rico É impressionante, não é verdade? Verdade, verdade, verdade E você E isso é uma coisa bacana Pra você Quando você quer conquistar Algum objetivo Você saber que vai ter gente Que vai falar Que isso não presta E que salvou o sinal, né? Isso é legal O que você fala Você pode até olhar Pra pessoa nossa Mas eu quero ser diferente de você Por isso que eu tô fazendo isso Isso daí pode ser o motivador Né? Aquela motivação Pra você Queria fazer diferente Porque você tá congruente com você É de dentro pra fora, sabe? É você não olhar os ternos É você olhar O que você gosta E dinheiro, rico Que nem você falou A pessoa acaba virando rico Virando pedra Sim Por quê? Porque ele gosta E ele gostando A energia tudo flui A gente tá aqui Bate-papo Não sei o que Você fala com tanto entusiasmo Todo mundo quer te seguir Todo mundo quer fazer É verdade Porque a pessoa Nossa, né? É por aí É fantástico isso, né? Eu já tô aqui empolgada Vamos vender pedra, gente! O mundo está precisando de mais pedras! Nada a ver, mas enfim Vamos lá Eu cheguei aqui com uma pergunta pra mim E eu vou falar pra vocês É uma pergunta assim Eu acho até meio filosófica Meio relativa Mas de repente Como vocês estudam isso Vão saber Botar mais Prático, digamos assim Olha essa pergunta, gente A responsabilidade da realização pessoal É apenas do indivíduo Ou os fatores externos também contribuem? Ai, eu... Deve responder Eu acho que, assim O protagonismo da pessoa Ou seja, o indivíduo Ele é 100% responsável Pela tomada de decisão Pela história que ele tá contando Pelo propósito que ele definiu E aí é interessante Porque num primeiro momento Parece libertador, né? Então eu sou 100% responsável Tá tudo em cima de mim Só que isso Com isso Vem também uma responsabilidade Ou seja As consequências das decisões Que você tomou Também são suas Quando elas dão certo E quando elas dão errado Você que eu tô falando Eu achei bacana Que tu falou Ai, eu sou totalmente responsável Tá tudo em cima de mim Daqui a dois meses Ai, tá tudo em cima de mim Tudo é eu Tudo é responsável, né? E você pegando isso Com essa paixão Com a história que você quer Né, escrever Com esse propósito bem definido De novo Deu errado no começo Tem, né? Os obstáculos Tem, perfeito Mas você é o dono Mas o outro O sucesso ou o fracasso Vai estar na mão do outro Quando é seu As decisões são com base Internas nas crenças Os valores como vocês falaram Não tem erro É a consequência Mas você sendo o protagonista Da sua história E essa aqui Para conquistar os objetivos É necessário buscar ajuda Ou a pessoa sozinha consegue essa realização? Ah, é... É muito fácil, né? Puxar a sardinha pro nosso lado Mas não tem como Eu acho bem legal Eu acho bem legal Tem muito a ver até com a pergunta anterior É, por isso que eu botei ela junto Porque... Exatamente Porque quando você Você percebe, né? Que aquilo é o que você quer Quando você sabe que aquilo Você tem um real motivo pra fazer aquilo Você quer se auto-realizar Que nem a pergunta anterior falou, né? Isso é muito importante Que você vai criar Você vai criar alguma coisa Porque eu digo Destina a questão de escolha É você que escolhe Primeiro a escolha é sua Tá? Então Essa conscientização Quando você toma consciência Que isso é pra você Fica tudo mais fácil A conquista E o legal é você saber Que vale a pena Então porque as pessoas Às vezes Você leva tudo muito peso, né? Você, ah Eu tenho que fazer isso Ah não 100% Eu quero 100% Eu vou decidir aí depois, né? Que nem você falou muito bem Dois meses depois Nossa, que chato é decidir Era tão bom quanto As pessoas decidiam pra mim Não é isso? Então é o legal Quando você tem a verdadeira consciência Do que você realmente quer O que eu quero ser Qual o meu sonho Qual a clareza O que eu vou fazer E você escolher Você saber que o destino é seu Que uma coisa é 100% A responsabilidade é sua É porque Quando você tem esse poder seu Você não deixa nada externo Atrapalhar Entendeu? Você vê Que Depende de você Que nada lá de fora Vai sim Vai Vai exigir sacrifício O nosso vai Vai exigir decisões diferentes Vai Você vai ter que fazer Alguma coisa de uma maneira Diferente sim Mas depende de quem De você É verdade Galera Vamos pra mais um break Bebe uma água E volta Que ainda tem muita coisa Pra falar E o papo tá muito legal Segura aí Que já já a gente volta Voltamos com o espaço feminino E assiste um negócio aí Legal que eu tenho pra você É faixa 10 Do DVD do Cross Mateus 2819 Dá uma olhada Vem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto